Pessoal, eu já vi a viscosidade aqui da tinta, certo? Ela tem que ser de 45 a 50 segundos pra poder ela passar. Vou lhe mostrar aqui. Aqui tá a nossa peitininha. Ela é uma maquinazinha de peitizum. Tá aqui, você coloca a tinta aqui dentro, que você misturou. E deixa ela cair, certo? É cheinho, certo? Deixa ela cair. Aí você vai ver de 45 a 50 segundos a intensidade dela pra cair toda a tinta daqui de dentro. Pronto. Aí você sabe que está boa. Aí você vai pegar e vai colocar aqui no recipiente da maquinazinha, do compressor, certo? Você vai abrir, vai despejar. Ela pega somente 800ml. Depois disso, pronto. Então é só você tampar o pau aí, mexer de tinta aí. Você vai ver daqui a pouco. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, certo? Uma pausazinha. Daqui a pouco eu volto pra você ver.